Olá meninos, tudo bem com vocês? Como está todo mundo? Pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem. Já há algum tempo que eu não falo sobre Covid, mas eu espero que vocês estejam tomando os cuidados. A vacinação está aí, ela já está chegando, está bem pertinho, quase na hora da gente poder vacinar, e assim a gente vai poder ficar mais livre, mais à vontade. Mas enquanto isso não acontece, é preciso que a gente tome o máximo de cuidado possível. Se Deus quiser, daqui a uns dias nós vamos já estar juntos de novo, nós vamos pegar aula na nossa escola, nós vamos estar aqui na sala de música, tocando, cantando, como a gente fazia antigamente. Tá bom meninos? Mas antes disso, todo cuidado é pouco, então mantenha sempre a atenção, fiquem ligados, tá bom? Bom meninos, nas aulas anteriores, nós estamos falando sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse estado novamente, e nós vamos falar hoje sobre a capital. A capital se chama-se Campo Grande. Nós vamos descobrir como ela foi formada, nós vamos ver a data de nascimento dela, quando ela foi fundada, nós vamos ver algumas festas populares muito interessantes dela, tudo bem? Bom meninos, vamos lá! Campo Grande. Campo Grande, meninos, é uma cidade que foi fundada por mineiros. Os mineiros está se referindo lá ao lado de Minas Gerais. Esses mineiros vieram para o estado de Mato Grosso do Sul, porque o estado é muito plano e tinha muita vegetação naquela época. Bom, por que pastagem? Pastagem é porque existiam animais que precisavam de locais que fossem confortáveis para essa alimentação, ou que fosse um lugar melhor para eles estarem. Bom, chegando lá, eles começaram a habitar e aí foram crescendo aquela coisa toda como a gente já conhece. Bom, a cidade de Campo Grande, ela é considerada como uma das maiores cidades em termos de vegetação. Tem avenidas bem largas e mesmo com muitas casas e prédios, é uma cidade que tem uma vegetação muito presente. Antigamente, antigamente, a nossa cidade, cidade de Goiânia, também tinha muita vegetação. Ainda tem, mas por questão de derrubar de muitas árvores e muitas coisas que para a construção de outros setores ao redor da nossa cidade, algumas dessas vegetações foram derrubadas. No nosso caso, isso, nós perdemos esse lugar, que esse lugar era nosso antigamente, como uma das cidades mais arvorizadas do país. No caso, Campo Grande, hoje, é considerada uma das maiores cidades arvorizadas e lá tem uma vegetação bem presente. Bom, a cidade de Campo Grande foi fundada em 21 de junho de 1872. Nesse caso, a cidade de Campo Grande, meninos, ela é mais velha do que a cidade de Goiás. Ela foi fundada por alguém chamado José Antônio Pereira, apelidada também, essa cidade, de Cidade Morena. Cidade Morena por quê, hein? Bom, Cidade Morena, meninos, é por causa da cor da terra. É uma terra muito escura, uma cidade, inclusive, muito fértil. Nesse caso, por isso, ela é apelidada como Cidade Morena. Nessa cidade, meninos, no caso, na cidade não, no estado, nós vamos ter algumas festas muito importantes. Uma delas é a Festa de São João. São João, nós vamos ter ali, nessa festa, o canto do Siri e do Cururu. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos dar uma olhadinha nele? Essa festa, meninos, ela acontece na cidade de Curumbá. Curumbá não está falando da cidade de Curumbá de Goiás, mas ela está falando da cidade de Curumbá do Mato Grosso do Sul. Bom, meninos, nessa festa, lá acontecem algumas coisas musicais interessantes. Mas, eu assistindo o vídeo, eu descobri, juntamente com vocês agora, um instrumento novo. Vocês já viram a viola de coxo? A viola de coxo, meninos, ela é feita com um material muito engraçado. Ela é feita de madeira, lógico, e ela é feita, emendada ali ao redor dela, com tripa de macaco ou ouriço. Vocês sabem o que é com ouriço? Bom, meninos, tripa de macaco está falando de partes do corpo ali, do intestino. Se você já viu parte do corpo humano, você sabe do que eu estou falando. O intestino é aquela parte que está localizada na barriga. E, no caso, na barriga do macaco e do ouriço, é tirado para poder fazer essa emenda, nessa viola de coxo utilizada nessa festa tem também uma outra parte, outros detalhes dessa viola que é utilizado também é a tripa de piranha também a mesma coisa nesse caso, vocês notaram os materiais de que são feitos essa viola é engraçado, ela é tipo um violão bem pequenininho tem um som diferente e ela é utilizada nessa festa, também nessa festa, utiliza-se o instrumento chamado de reco-reco reco-reco é um instrumento de percussão, meninos, que dependendo da região do país ele vai tendo outro nome ele tem vários nomes nós vamos ter também uma outra festa muito importante para o estado de Mato Grosso que é a festa do divino do divino do coxinho nesse caso, essa festa parece muito com a festa do divino pai eterno que acontece aqui em Trindade nessa festa, meninos eles passam com a bandeira certo? a bandeira do divino e aí eles vão por todas as casas da cidade as pessoas passam por debaixo dessa bandeira como se fosse uma forma de abençoar essas pessoas que estivessem passando ali por essa bandeira as pessoas no final da festa vão até a igreja dessa cidade e ali eles fazem novamente esse ritual essa é uma característica da cidade de Coxim tem essa festa popular muito presente ali e também além da festa existe a confraternização o que é uma confraternização? quando eu chamo você meu coleguinha ou um amigo e fala assim vamos na nossa casa por exemplo fazer um churrasco fazer um churrasco é um tipo de confraternização ou vamos lanchar juntos isso também é um tipo é um tipo de confraternização nesse caso lá eles fazem confraternização nas casas das pessoas por onde vão passando a bandeira tá bom meninos? temos também a festa da tia Eva tia Eva chamava-se na verdade Maria de Jesus ela é uma ex-escrava só pra vocês terem ideia que isso é muito antigo que fazia várias coisas ela tinha várias habilidades inclusive uma coisa curiosa a maioria dessas pessoas nessa época não sabiam nem ler e nem escrever a tia Eva sabia ler e escrever e outras funções também então ela era uma pessoa muito importante nessa região nessa época ela tinha uma doença na perna e ela fez uma promessa que se caso ela fosse curada dessa doença ela construiria uma igreja sozinha ela construiu todo um templo sozinha e durante nove dias é festejado e como foi na época dela foi festejado graças a essa cura dessa doença então tem uma festa que dura nove dias a dona a tia Eva que no caso é a senhora ali que eles homenagiam ela essa festa fica perto de Campo Grande localizado ali inclusive dizem que ela no caso na questão do folclore do local dizem que ela é a fundadora dessa cidade bom meninos muito legal né vimos festas de Campo Grande nós vimos muita coisa interessante e nós ouvimos o hino nas aulas atrás hoje nós vamos ouvir ele de novo só que agora nós vamos ouvi-lo com a escuta atenta escuta atenta por que? escuta e visão atenta eu quero que vocês observem quais instrumentos que existem na nossa escola que estão presentes nesse vídeo tudo bem? vamos ver? com a escuta atenta seirei hoje de maduras são um céu de puro azul reforjado e mar no braço do sul como a gente ao nós duas latas e teus rancos O esplendor do Pantaná Entre os rios são tão ricos Que não há igual A pujança e a grandeza De fragilidade esmeralda São orgulho e a certeza Do futuro do Brasil Moldurados pelas serras Cantos grandes vacaí-a Rememoram desgradadores de nós Tanto agar e ardia Desquaseando a missão Eu também te amo por o jão Vai por hoje, brincar no frango Vai na distância A pujança e a grandeza Despertina de esmeralda São orgulho e a certeza Do futuro do Brasil E aí, meninos? Que instrumento que tem aí que tem na nossa escola? Vocês viram que tem várias pessoas tocando o violão? O violão é um instrumento na nossa escola Como vocês sabem Quem não conhece, eu sou professor de violão daqui E eu espero muito tê-los logo, logo Para a gente poder estar tocando o violão Vocês viram que o violão foi tocado Não somente com uma pessoa sozinha Mas com uma orquestra Como a gente também pode fazer Algumas turmas Que já tiveram aula comigo de violão Participaram comigo aqui da escola Numa orquestra de violões Como a gente fez Todos os alunos tocaram ali e tal Se Deus quiser, daqui a um dia Nós estaremos tocando juntos de novo Estaremos juntos, reunidos Para aprender Para brincar Para nos divertir Tudo bem, meninos? Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham uma excelente semana Se protejam Fiquem atentos Fiquem atentos também Às atividades da professora Que é muito importante Não deixe de tirar dúvidas Não deixe nada atrasado, meninos É importante que vocês fiquem atentos A esses aprendizados Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus Uma excelente semana para todo mundo E até mais! Tchau! 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 Tchau!